Casa de 3 quartos sendo um suíte, 93 metros de área construída, 180 metros de loja na melhor localização do Parque Tatiá em Aparecida de Goiânia. Altíssimo padrão de acabamento, frente e quintal totalmente gramado, muros todos texturados, imóvel com iluminação planejada na casa inteirinha. Corredor de acesso ao quintal, duas vagas de garagem sendo uma coberta e duas descobertas, imóvel todo entregue no porcelanato polido, iluminação planejada em todos os quartos na sala, totalmente iluminada com LED. Sala dos ambientes, cozinha americana, sanca iluminada, cozinha americana que possibilita a integração total dos ambientes, balcão e pia toda no granito verde batuba. Sala imensa, janelas grandes, iluminação toda planejada, olha que iluminação linda. Você precisa conhecer esse imóvel e se encantar, você e sua família merece o melhor, e o melhor, entrada parcelada em até 56 vezes. Vamos conhecer agora a parte íntima do imóvel, onde nós temos a nossa direita, o primeiro quarto, com janela bastante tomada, soleira toda no Bé de Bahia, nos rodapés. Vamos passar aqui agora, para o banheiro social, banheiro profundo, com ótimo tamanho, com profundidade excelente. Seguindo adiante, temos aqui o segundo quarto, com ótimas dimensões, pé direito de aproximadamente 2,98 a 2,99. E mais ao fundo, nós temos aqui agora, a suíte do casal, onde nós temos na nossa direita, o banheiro da suíte, muito grande, o tamanho todo no Bé de Bahia, cerâmica com toda a parte molhada. E o quarto ficou imenso, como você pode estar observando com a gente aqui no vídeo. Olha que janelas largas, bastante tomada, ponto de televisão. Voltando aqui, vamos sair pela cozinha. Hoje nós temos aqui, a frente à vista da garagem, logo aqui, temos a área de serviço e o corredor de acesso ao quintal, onde você vai estar fazendo aquela magnífica área de churrasqueira. Prepare-se para ver um quintal imenso, apaixone-se por esse magnífico quintal. Então pessoal, não perca tempo, WhatsApp 4101-2277, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui embaixo. No Instagram, Sérgio Luciano, corretor, YouTube Sérgio Luciano, corretor de móveis, porque eu quero ver você de casa nova.